Sua vida vai mudar ano que vem. E é porque você está sendo a certeza que vai entrar no BBB. Mas calma que vamos entrar todos nós de mãos dadas juntinho, suave. E tenha certeza que ano que vem vai ser a maior inscrição da história. Nos últimos dois anos o programa deu uma guinada incrível. E até quem falava mal, tá comendo pipoca na frente da TV. Eu não sei por que eu estou no calor miserável daquele Recife e eu estou usando essa roupa. E o BBB virou novela das nove que começa às onze. Espera aí que eu estou entalado. E eu vou te dar três dicas para mudar a tua vida para melhor. Dono da verdade. Quem me acompanha sabe da minha experiência. E para pessoas inteligentes, uma pequena experiência pode significar muita coisa. Eu não me acho inteligente. Eu me acho uma pessoa sábia. Mas vamos embora essas três dicas para você chegar aos seus objetivos. Primeiramente, tenha o seu plano B. Se você não entrar, não é que você não sirva. Mas é porque o seu perfil não se encaixa na história daquele ano. Na placa, choro velho. Não é o fim do mundo, mas isso não significa que você não tenha competência para fazer outras coisas na vida. Se joga na internet, mas não deixe aí o seu trabalho. E não desanima não. Não fique encanado como se o programa fosse a única forma de você conseguir alguma coisa na vida que na realidade não é. Você já é alguém e já pode mostrar aqui na internet suas mil e umas facetas. Veja eu, tenho 350 milhões de inscritos aqui no canal. Não é isso. Mas é mais ou menos isso. Aqui na internet você pode conseguir sim um grande público. Invista nas suas melhorias. Seja na comunicação ou seja no abrir da sua mente. Não que isso seja um grande critério. Até porque o Big Brother ama colocar pessoas de mentes fechadas. São essas também que conseguem boas tretas. E claro que o pulo do gato é você ir abrindo sua mente durante o programa. Porque a evolução do seu ser é que pode te fazer campeão. Comece a gravar vídeos sem postar mesmo. Treine seus discursos. Escreva 20 fatos sobre você e aos poucos vai se ressignificando. Quem você realmente é. Quem você precisa ser. Os seus objetivos. Quais as barreiras que você precisa vencer para ser o seu melhor. Eu. Seu melhor. Você. Faz uma lista do que você odeia. Do que você ama. Dos seus melhores momentos. E vai fazendo essa autoanálise. Assim com certeza você vai começar a enxergar os seus pontos de melhoria. Aquilo que vai fazer você ser uma melhor pessoa. Uma pessoa mais pra cima. Mesmo que não seja para o Big Brother. Mas vai ser super de boas para a vida real. Conhecimento. Conhecerás a verdade e ela libertará você. É quase isso que eu quis falar mesmo. Pesquise técnicas de comportamento. De respiração. De respiração. Como em yoga. E outras cocitas mais. Mantendo a calma. Veja a Rafa Kalimann. Ela quase venceu o BBB. Para Deus. Aleluia. Juliette no BBB. Realmente também a própria calmaria. Mas também adora uma cachorrada. E claro. Tudo bem dosado. Tudo bem certinho. Vai tudo dar certo. Invista em conhecer sobre os assuntos polêmicos. Aquilo que a sociedade naquele momento está levantando. Porque com certeza isso vai te dar uns bons pontos. Tanto no programa quanto fora dele também. E o próprio BBB nos dá isso de mãos beijadas. Porque é o próprio reflexo da sociedade. E isso claro de forma um pouco mascarada. Ou um pouco mais escancarada. Mas é mais ou menos isso. Então vamos embora assistir e entender essa treta. E para um milhão de dicas vai se preparando aqui no canal. Porque ano que vem o milhão e meio é seu. Ai eu tô ficando pelado. O Brasil tá lascado. Ai.